Fala o que passou Fala o que esqueceu, que não quer mais me ver Tem muito de nós dentro de você Segue a vida com outra pensando em mim Vivo com outro na vida pensando em ti Saiba que eu te quero, povo de saudade Sem você aqui, povo de saudade Sem você aqui Fala o que passou, digo que acabou Mas dentro de mim nada mudou Fala que esqueceu, que não quer mais me ver Tem muito de nós dentro de você Fala o que passou, digo que acabou Mas dentro de mim nada mudou Fala o que esqueceu, que não quer mais me ver Tem muito de nós dentro de você Segue a vida com outra pensando em mim Sigo com outro na vida pensando em ti Saiba que eu te quero, povo de saudade Sem você aqui, eu povo de saudade Sem você aqui E eu papai Veja minha flor Essa é a banda do Carvão A banda mais explorada de São Luís do Maranhão Vamos arrochando Desculpe, Valver Eu não queria magoar você Foi sim, humi sim Me esgreve de fome Erri-lhe as montes, perdi a cabeça Esqueça Desculpe, Valver Eu não queria magoar você Foi sim, humi sim Me esgreve de fome Erri-lhe as montes, perdi a cabeça Esqueça Esqueça Na próxima vez eu me mando E se dane o meu jeito e seguro Doce amor Vale tanto Por você Vou roubar os amês de Saturno Desculpe, Valver Eu não queria magoar você Foi sim, humi sim Me esgreve de fome Erri-lhe as montes, perdi a cabeça Esqueça 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 Da próxima vez eu me mando E se dane o meu jeito e seguro Doce amor Vale tanto Por você Vou roubar os amês de Saturno Vamos arrastando Vamos arrastando Essa é a banda mais quente daí Da próxima vez eu me mando E se dane o meu jeito e seguro Doce amor Vale tanto Por você Vou roubar os amês de Saturno Vamos arrastando E essa é a banda mais quente da ilha Vamos do Gabão Dizem que às vezes Meu amor Tão agitando sem querer Porque nas coisas Esqueci Ao ver o amor Amanhecer E tantas vezes Eu também Igual criança Eu chorei Deixei a porta Deu querer Quando morrias Por te ver Às vezes tu Às vezes eu Brincamos antes E depois Por esse amor Que é teu e meu Faz por orgulho De nós dois Às vezes sim Às vezes não Brincamos sem qualquer razão Palavras sem reino O valor Pequenas coisas Do amor Pequenas coisas do amor Eu me choraste Por teus beijos Eu sei que eu choro triste De mulher Eu me ensinaste E me acompanho O nosso amor vai só crescer Em meus braços que são tu Só a ti posso querer Às vezes tu, às vezes eu Brigamos antes e depois Por esse amor que é teu e meu Faz o orgulho de nós dois Às vezes sim, às vezes não Brigamos sem qualquer razão Palavras sem bem do valor Pequenas coisas do amor É, passou! Tá, tá, tá Lá, pará Você não liga mais Nem tem tempo pra me ver E tudo que eu sinto Não importa pra você E quando eu te chamo Fica sempre pra depois Eu acho que eu estou perdendo Você A gente foi feliz E é tudo muito bem Eu nem desconfiava Que eu não era de ninguém O nosso amor eterno Tá ficando passageiro Eu acho que eu estou perdendo Você A gente já não fala mais de amor E você já não olha mais pra mim Tudo que eu te faço corre Você nunca me tratou assim É tudo no ver Acreditando Ver esse adeus no seu olhar Difusora! Eu acho que eu estou perdendo Você Diz que não Diz que não Ai 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 Me diz que eu não estou perdendo Você Diz que não, diz que não Ai, 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 ai E diz que eu não estou perdendo você Tá parado, tá parado A gente foi feliz, e é tudo muito bem E nem desconfiava, e eu não era de ninguém O nosso amor eterno, tá ficando passageiro Eu acho que eu estou perdendo você A gente já não fala mais de amor Você já não olha mais pra mim Tudo que eu te faço é dó Você nunca me tratou assim É duro não ver, acredita Ver esse adeus no seu olhar Eu acho que eu estou perdendo você Diz que não Diz que não Ai, 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 ai E diz que eu não estou perdendo você Diz que não Diz que não Ai, 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 ai E diz que eu não estou perdendo você Tá parado Tá parado Vai parado Vai parado Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau